Olá, eu sou o Gladysson Campos e hoje eu trouxe uma atividade para vocês de ciências naturais. E vamos falar sobre as fases da Lua. Bom, para essa experiência a gente vai precisar de uma lanterna ou celular, hoje todos os celulares já tem lanterna, uma esfera de isopor ou qualquer outra bolinha mais ou menos desse tamanho, um espeto, um palito de churrasco ou qualquer outro palito que você tiver para podermos representar essas fases da Lua. Mas antes da nossa atividade, vamos entender melhor a Lua? Eu sei que vocês já devem ter ouvido histórias fantásticas sobre povos antigos que acreditavam que a Lua fosse um Deus que protegia todos aqui na Terra, ou também que pessoas se transformavam em lobisomens quando a Lua estava cheia ou até mesmo que a Lua era feita de queijo. Hum, que gostoso! Mas antes de queremos comer a Lua, vamos conhecer algumas curiosidades sobre ela. A Lua é, na verdade, um satélite natural que orbita a Terra. Esse satélite tem, a Lua, aproximadamente 3.500 quilômetros de diâmetro e está localizada aproximadamente a 384 mil quilômetros da Terra. É bem longe. Doze pessoas já aterrissaram na Lua, tiveram o privilégio de pisar e andar na Lua. Ela não emite luminosidade, mas como nós vimos a Lua tão clara no nosso céu à noite, né? Na verdade, ela está refletindo a luz da nossa estrela, o Sol, e acaba ficando tão iluminada e tão brilhante. E é disso que nós vamos falar hoje. Primeiro, vamos pegar a nossa esfera de isopor, que vai ser a nossa Lua. Vamos pegar o palitinho e vamos espetar aqui e prender a esfera no palitinho, para ficar mais fácil de movimentar, para não ficar segurando diretamente a esfera. A lanterna, ela vai representar o nosso Sol. Para poder ficar uma altura adequada e ficar legal, vocês podem utilizar alguns livros, alguma caixa, um apoio, para poder parar essa lanterna um pouco mais alta do que o nosso planeta. E aí fica legal. Agora, vamos entender as fases da Lua. Lembrando que o Sol é o centro do nosso sistema solar. E os planetas que estão orbitando, estão em volta do Sol. E a Lua orbitando em volta do nosso planeta. Agora, reparando aqui, que quando a luz do Sol, para quem está aqui no nosso planeta, não consegue ver a luz que está sendo refletida pelo Sol na Lua, essa fase da Lua é a fase da Lua Nova, onde a Lua quase desaparece no céu. Conforme a Lua vai fazendo seu movimento, a luz do Sol vai sendo refletida parcialmente na Lua, onde a Lua começa a aparecer, começa a brilhar um lado da Lua. Como vocês podem ver, esse movimento é a Lua crescente, onde a Lua começa gradativamente a ficar mais clara. Quando a Lua recebe toda a luz do Sol, e nós podemos ver no nosso planeta a Lua totalmente brilhante, é a fase da Lua cheia, onde a Lua está mais bonita no nosso céu. E conforme a Lua vai novamente orbitando, a luz do Sol vai sumindo, e quando nós estamos na fase minguante, que é essa luz, ela começa gradativamente a sumir, até novamente chegarmos no momento onde a Lua está praticamente escura, que é a Lua Nova. Voltamos para a primeira fase. Cada fase, ela dura aproximadamente entre 7 e 8 dias. Eu desafio vocês a montarem um calendário lunar e cada noite anotar em que fase a Lua se encontra. Espero que tenham gostado. Até a próxima!